Olá, bem-vindos a mais um Conexão! E hoje a gente está aqui no Projeto Gordão, em Avaré mesmo, para acompanhar o primeiro festival de inverno. Gente, vai ter tanta coisa boa aqui, então se acomoda aí, porque o programa de hoje está aí imperdível. Estou aqui ao lado da Camila Valim. A Camila é a presidente do Projeto Gordão e uma das responsáveis pelo festival. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Natália? Camila, conta para mim como que foi a ideia, como que surgiu a ideia do festival? A ideia do festival é que a gente possa fazer uma reunião de amigos, artistas locais e artistas que tenham projeção nacional e até internacional, para que a gente possa tornar a Avaré um polo de cultura. Agora eu quero que você convide o pessoal para vir conhecer o Projeto Gordão, que é aqui em Avaré mesmo. Exatamente! Todos estão convidados para conhecer o nosso Projeto Gordão, que é um conjunto de iniciativas em movimento da cultura, para que a gente possa fazer uma transformação social através da arte. Falou e disse! Muito obrigada e parabéns! Obrigada a você, Natália! Vem prestigiar o festival, Rogério! Vem sim! A gente tem que aproveitar esses eventos. Eu acho que a Avaré é muito carente de eventos desse nível, com essa qualidade, com pessoas que realmente vêm trazer, vêm contribuir com a discussão dos temas importantes, com a cultura. E esse espaço é um espaço propício para isso. Então eu vim, recebi o convite do Rafael, da Camila e fiz questão de estar aqui hoje acompanhando e estou gostando bastante. Muito obrigada e seja bem-vindo! Obrigado, querida! Tamo aí! Você aí, Avaré mesmo? Não! Eu sou de Botucatu, recebi o convite do Eric Faccioli para que a gente pudesse prestigiar o evento. É um evento diferente e que atrai um público diferenciado. Então a gente está gostando muito de vir com a minha família aqui. Está de parabéns pela organização e principalmente pelas atrações que a gente encontrou aqui. E a programação de hoje está completa e cheia de coisa boa. Vai ter muita palestra, muito bate-papo e muita música boa. Eu vou ali conversar um pouquinho com cada um dos participantes, só para vocês sentirem o gostinho de como está bom isso aqui. Aqui ao meu lado a autora Carolina Casarim. Tudo bem, Carol? Tudo bem, tudo bem. Boa tarde! Boa tarde! Você está lançando o seu livro hoje, né? O guarda-roupa modernista, o casal Oswald de Tarsila e a moda. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do seu livro. Sim, meu livro é minha tese de doutorado, em que eu falo da relação do modernismo com a moda, especificamente a alta costura francesa. Mas não só, quer dizer, eu analiso também a aparência do próprio Oswald de Andrade, porque a alta costura é mais moda feminina, né? E falo bastante das roupas da Tarsila, do guarda-roupa da Tarsila, dos looks dela, que ela escolheu na Maison Pau Poiré, que foi uma Maison super importante na nossa década de 20. Tem muitas imagens, tem imagens inéditas, falando sobre o consumo dela, dessas roupas. É bem interessante. Convido o pessoal para conhecer o livro. Claro, claro. Então, convido a todas, todos e todes a conhecer o meu livro, o guarda-roupa modernista, lançado pela editora Companhia das Letras esse ano. É um resultado de muito trabalho, foram cinco anos de doutorado. As informações ali são informações inéditas, desconhecidas, sobre a construção da aparência do casal e a importância das roupas no modernismo. Muito obrigada, parabéns. Obrigada. Agora eu estou ao lado do Valfrido Varjo, um grande jurista brasileiro, e também representando o IRI. Valfrido, eu queria saber como surgiu a parceria entre o Cordão e o IRI. Veja, o Rafael Valim é uma grande força dentro do IRI. É o diretor do IRI e é uma cabeça pensante do Brasil, um grande agitador cultural, um dos grandes juristas brasileiros. E é dele, bom, ele é o protagonista do Projeto Cordão e é o mentor dessa união entre o IRI e o Projeto Cordão. No Brasil, no Brasil de hoje, sobretudo, faltam iniciativas culturais como essa, que sejam capazes de unir música, artes gráficas, pensamento reflexivo e pensamento político. E o Rafael Valim é o grande dínamo dessa mistura, dessa alquimia de ideias e de beleza. É isso. Você vai conversar com o Jamil daqui a pouco, né? Como que vai ser o bate-papo de vocês? Nós vamos falar sobre as tensões entre liberdade de expressão e proteção da democracia. Não é possível que a liberdade de expressão seja um valor tão ensimesmado que supere a sua própria finalidade, que é a manutenção do Estado Democrático Direito. Quando a liberdade de expressão afronta a democracia, ela precisa ser refreada. Agora, isso é muito delicado, porque nós não podemos permitir limitações vãs à liberdade de expressão. Então, esse é um diálogo muito importante. E o Jamil, que é um representante por excelência do bom jornalismo, é a pessoa certa para conversar sobre o assunto. A gente vai acompanhar a palestra daqui a pouquinho. Valfrido, muito obrigada. Eu que agradeço. O prazer falar para vocês. Então, quando as pessoas perguntam muito, como é que você faz para formar leitores e tal, eu diria que começa por aí. Põe no colo e deixa a criança fazer o que ela quiser. Inclusive, sair do colo e pegar o livro e usar o livro como brinquedo ou morder o livro, né? Ou rasgar o livro para entender. Você veio prestigiar o festival hoje, está gostando? Estou gostando muito. O que você espera de hoje? Nossa, que eu saia com mais informação, na verdade. E qual que é a palestra que você está aguardando mais? Do Silvio Ameida. O que você acha que vai ser? Como vai ser? Nossa, eu espero que tudo aquilo que eu aprendo com ele lendo, eu consiga aprender também ouvindo ele falar, eu acho que presencialmente, sabe? Que eu estou muito ansiosa. Isso aí, muito obrigada. Bom festival. Obrigada. Estou aqui ao lado do Jamil Chá, de um grande jornalista brasileiro. Tudo bem, Jamil? Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Gente, que agradeço. Jamil, você vai conversar com o Valfrido daqui a pouco, né? Sobre liberdade e democracia, eu queria que você adiantasse um pouquinho para a gente, pode ser? Pode. Nós estamos sob ataque, né? Nós, jornalistas, estamos sob ataque. Mas a gente precisa entender que o ataque não é contra a jornalista X, ou contra o Jamil, ou contra qualquer outro jornalista. O ataque é contra a democracia. A gente precisa entender porque é que nós estamos sendo alvos de um ataque. O ataque acontece porque o jornalismo é parte da infraestrutura da democracia. Então, se o objetivo é desmontar a democracia, atacar a imprensa passou a ser fundamental. Uma coisa que a gente precisa entender é que nós, quando defendemos liberdade de expressão ou o jornalismo, não é para defender aquele repórter, aquele editor. Claro, isso também, até porque, claro, é a vida daquelas pessoas que estão em jogo. Mas, acima de tudo, entender que sem o jornalismo, sem essa capacidade de ser informado, você não pode imaginar a existência de uma democracia. Então, sim, uma repórter é alvo de um ataque, mas a vítima é a sociedade. O jornalismo, ele é um pilar da democracia. A gente aprende isso na faculdade e é uma certeza, é um fato. E depois a palestra também vai ter a sessão de autógrafos do livro, né? Luto, reflexões sobre a invenção do futuro. Você pode falar um pouquinho sobre o livro? O livro é uma tentativa de, nos últimos dois anos, entender o que é que aconteceu. E é normal, inclusive, que a gente, como seres humanos, indivíduos, a gente queira esquecer um pouco da pandemia. Eu quero colocar, eu quero olhar para frente. Foram dois anos de muito sofrimento para todos nós. Não sei vocês, eu chorei muito durante a pandemia. Mas as instituições, elas não têm direito de colocar uma pedra sobre o passado e olhar para frente e vida que segue. Nós precisamos tirar as lições, tanto da pandemia como agora da guerra na Ucrânia, e justamente criar ou reinventar o futuro. Não de uma forma orgulhosa e nós vamos reinventar o futuro, não. Inclusive como um elemento de humildade para dizer o nosso sistema fracassou. E o nosso sistema fracassou de uma forma grotesca. Então tá bom. Então é repensar novas bases para o futuro, justamente para a gente tentar impedir que, claro, isso tudo se repita em outra geração. Muito obrigada. Eu queria que você fizesse então um convite para o pessoal conhecer o livro. Com certeza. Luto, reflexões sobre a reinvenção do futuro. Luto não como a morte, mas luto como luta pela editora Contra Corrente. E uma publicação agora de abril tem o prefácio do padre Julio Lancelotti, a contracapa da Azélia Dunca. E eu tento trazer todos esses debates. E insisto, não é um livro sobre a pandemia. É um livro sobre nós e como nós podemos lidar com tudo isso. Tô aqui ao lado do Altino Toledo. O Altino é músico e também produz instrumentos, né Altino? Isso. Além de músico, na verdade eu sou mais professor de música, né? Que normalmente o professor de música também toca, né? Mas a minha profissão mesmo é professora. E também fabrico pandeiros, somente de percussão, essas coisas. E você vai estar presente daqui a pouco com a banda Cordão Pixinguinha. Conta um pouco pra gente da banda. Então, a ideia do projeto é assim, que nós temos um regional de choro, que faz parte do Clube do Choro de Avaré, que é uma continuação de um outro projeto do clube. E a ideia é formar novos músicos, né? Mais a formação de novos músicos nesse estilo. E daí nós pensamos nessa formação da banda. Porque todas as cidades do século passado tinham uma banda. Então, a formação inicial musical de todos os meninos era através de bandas. E aí, como o Pixinguinha escreveu muitos arranjos com músicas lindas, então nós temos muitas pessoas na cidade que tocam os instrumentos, mas não tinham onde se reunir quando vamos tocar. Então, nós montamos esse projeto, que é a banda Cordão Pixinguinha, que nós vamos lançar hoje aqui, né? É legal. Daqui a pouco a gente vai acompanhar, então, o show. Muito obrigada, Altino. Parabéns. Obrigado, querida. A gente vai dar uma pequena pausa agora, bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente está de volta. Segura aí.